Lúcio, toda sexta-feira tá aqui do Com Você, por quê? Ele é de todo o Pipocas Club, que é uma parte muito legal do nosso portal T5, que tem um monte de dicas legais. E aí a gente traz esse conteúdo aqui pra dentro do Com Você e transforma no nosso giro cultural. Olá pessoal do Com Você, aqui é Lúcio de Oliveira do Pipocas Club. Chegou aquela hora das dicas de filmes e séries pra vocês aproveitarem o final de semana. Olha, Cruella Cruel está de volta. Assim como fez com Malévola, a Disney fez um novo filme solo contando a origem da vilã que conhecemos lá em 101 Dálmatas. E o filme já está disponível nos cinemas e também para aluguel no Disney+. O long é ambientado na Londres nos anos 70 em meio à revolução do punk rock e mostra uma jovem vigarista chamada Stella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer o nome para si através de seus desenhos. Ela faz amizade com uma dupla de jovens ladrões e juntos constrói uma vida para si nas ruas de Londres. Um dia o talento de Stella para a moda chama a atenção da baronesa Von Hellman, uma lenda fashion que é devastadoramente chique e também assustadora. Mas o relacionamento dela desencadeia um curso de eventos e revelações que farão aí com que Stella abraça o seu lado rebelde e se torne então a Cruella má, elegante e voltada para a vingança que a gente conhece. Vale a pena então assistir esse filme. A história acabou na Netflix e a parte B da temporada 5 de Lúcifer finalmente chegou, já está disponível. Ela continua exatamente de onde o último episódio parou, com Deus aparecendo na Terra e aí conversando com seus filhos. com segredos revelados e sacrifícios heróicos, o mundo nunca mais será o mesmo depois de Deus na Terra, né? E quem ainda não assiste Lúcifer e está com medo por seu demônio, né? Que a gente tanto escuta falar, não se preocupe que este é bem diferente do que o que eu ouviu falar. Na série ele se aposenta do inferno e vai tirar férias na Terra e acaba usando então seus poderes para ajudar a polícia e as velhas. E essas foram ricas de hoje, se você quiser mais, não esquece, é só acessar o nosso site, pipocasclub.com.br ou as nossas redes sociais, arroba Pipocas Club em todas elas, tá certo? Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. E aí, Wagner, eu tropecei ali, Wagner tava doido que eu caísse, ele ia cortar a vinheta pra... Rapaz, essa é minha equipe... Vem marcar, Diego, me levantar, porque o povo tá querendo me derrubar aqui. Não, pelo amor de Deus. Boa tarde.